Eu vou continuar te adorando, meu, por idade sou eu, sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita fortes, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus, meu Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito, e agora um milagre, declaro que não mereço.